Eu fui dona Parti da precipitada que teve aquele malvado Partindo, partiu também meu coração Se eu soubesse que ele ia chorando, diria não vai não Eu fui dona, com certeza, um grande amor Que um dia sem mais nem menos de mil Parti da precipitada que teve aquele malvado Partindo, partiu também meu coração Se eu soubesse que ele ia chorando, diria não vai não Tenta coisa que acontece e não tem explicação Se tal coisa eu soubesse, evitava a discussão Em todos os casos de amor, mulher tem sempre uma arma Que faz o homem mudar de opinião Tanta coisa que acontece e não tem explicação Que tal coisa eu soubesse, evitava a discussão Em todos os casos de amor, mulher tem sempre uma arma Que faz o homem mudar de opinião Eu fui dona, com certeza, um grande amor Que um dia sem mais nem menos de mil Parti da precipitada que teve aquele malvado Partindo, partiu também meu coração Se eu soubesse que ele ia chorando, diria não vai não Que um dia sem mais de mil